O Grupo Public, suas plataformas AgroRevenda e Fala Carlão está em Não Me Toque. Se você quer potencializar o discurso da sua empresa, da sua equipe, se você quer valorizar seus clientes, ligue para o telefone que está agora mesmo aí embaixo no seu vídeo. Aliás, mande um WhatsApp que é mais rápido e a gente agenda um horário e você vai potencializar o seu negócio. Eu garanto para você, o Fala Carlão está na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.